Não seria incrível se as cenas de ação na TV fossem mais realistas e envolventes? Apresentamos o Perfect Motion Rate da Philips, nosso padrão de medição de clareza de movimentos rápidos nas imagens. Nosso processamento de vídeo exclusivo cria imagens de ação incrivelmente nítidas. Com a maior quantidade de quadros por segundo e nossa rápida taxa de atualização, os detalhes dos movimentos ficam extremamente realistas. A tecnologia de luz de fundo reduz os borrões em cenas de movimentos, proporcionando uma incrível nitidez. A tecnologia Microdining ajusta o contraste automaticamente, tornando os brancos mais brilhantes e os pretos mais profundos. Quanto mais alto o valor do Perfect Motion Rate, maior será a qualidade das imagens com movimentos. Perfect Motion Rate da Philips. É isso que acontece quando questionamos a definição de televisão. Como seria se você pudesse acessar o mundo online diretamente de sua TV, sem perder um minuto do que está assistindo? Com a Smart TV da Philips, isso já é realidade. E graças a ela, ficou ainda mais fácil encontrar tudo o que você procura. Receba recomendações de filmes com base nas suas preferências. Com a barra de pesquisa, você procura conteúdo em vídeo e aplicativos na sua TV. Saiba também como está o tempo lá fora com a sua Smart TV. Um mundo de aplicativos disponíveis que você pode organizar da forma que desejar. Para alugar filmes online, conectar-se com amigos, navegar na internet, assistir à TV online ou fazer chamadas no Skype. Smart TV Philips. Internet, filmes e séries a qualquer hora e muito mais. Quando a filosofia do design inspira a ir além do conceito de televisão, surgem grandes inovações. Bem-vindos a um novo mundo de design em televisão. A combinação entre criatividade e materiais de altíssima qualidade, criam designs de televisores que vão além do convencional, além de bordas e suportes que desafiam as dimensões. É fascinante. Quanto mais finas são as bordas dos televisores, mais eles se destacam em nossas casas. E graças a essas bordas superfinas, nossa tecnologia Ambilight é capaz de se expandir com maestria para além da tela, criando a experiência cinematográfica mais envolvente do mercado. O gosto refinado pelo design é visível em nossos suportes, que deixam os televisores como se estivessem flutuando. Design de televisores inspirador e inovador da Philips TV. É isso que acontece quando questionamos a definição de televisão. Design de televisores inspirador e inovador da Philips TV.